Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo e no vídeo de hoje vou mostrar a minha Crassula Spring Team para começar, é uma planta que atualmente está um espetáculo, toda florida já no passado a tinha mostrado, ela continua muito bem, cresceu ainda mais, é uma planta que eu a batizei por Crassula dos Pompons porque ela é Crassula Spring Team, o nome científico e então queria partilhar com vocês esta beleza da natureza isto são pompons que são várias florzinhas juntas que ficam assim como se fossem uns pompons e então a plantinha é esta, depois de florir, que dura bastante tempo esta floração, depois corta-se e a plantinha continua a crescer eu posso-vos dizer que isto é uma plantinha que eu comprei apenas assim, um golinho destes ela tem cerca de 3 anos, bem assim um boazinho, um golinho destes com outro igual e ela gostou bastante deste sítio, leva o sol da manhã, já tem lá cerca de 3 anos e a todos os anos este espetáculo, consoante vai passando o tempo ela vai crescendo, mais pompons de flores ela fica e é sempre um prazer ter assim uma planta destas no meu jardim ela está num vaso de barro e então hoje também queria aproveitar para fazer um convite que eu tive da Vilmarina Santos que ela é uma youtuber que tem um canal também de plantas, a maior parte de vocês já conhece e então ela convidou-me para fazer, mostrar, ora bem, não é bem um desafio mas vai dar tudo ao mesmo que é para mostrar as plantinhas que nós temos repetidas em vasos diferentes que é o normal que devemos fazer, é espetar sempre umas perninhas para se perdermos uma planta depois nós continuar a ter a planta no outro vasinho e eu então, além disso, queria acrescentar que além de mostrar várias mudas diferentes em vasos diferentes, queria enriquecer um bocadinho mais o pedido falando um bocadinho das diferenças que eu noto aqui em casa entre vasos de plástico, que é o caso deste e vasos de barro no desenvolvimento das plantas eu aqui em casa uso ambos os vasos vasos de plástico e vasos de barro não noto grande diferença apenas que os vasos de barro, a água seca mais rápido ou seja, no verão tem-se que regar mais vezes enquanto que os vasos de plástico ficam mais tempo úmidos mas eu pessoalmente não faço diferenças entre os vasos e então, aproveitando também para vos explicar ah, queria só dizer que quem inventou este pedido esta ideia de mostrar mudas em vasos diferentes foi um canal que se chama Mil e Uma Ideia queria-vos pedir para vocês fazerem uma visita a estes dois canais ver o Marina Santos que ela é uma querida, muito bem disposta tenho uma admiração bastante grande por ela e também este canal Mil e Uma Ideias façam lá uma visita que com certeza que irão gostar e queria então fazer aqui uma uma... não à parte para vocês ficarem a saber a diferença entre para quem não sabe, é claro para saber distinguir as plantas do Aónio Sobruste que é este e o Aónio Limon que é neste caso é este este é um Aónio bastante exótico que eu já tive a oportunidade de vos mostrar e então para vocês saberem a diferença quando estão a comprar para saberem qual a espécie que vocês realmente estão a comprar e então normalmente é assim que a gente vê a diferença o Aónio Limon tem nas pontas o verde e no meio o amarelo e já o Limon o Sobruste é ao contrário tem o verde no meio e tem o amarelo nas pontas é assim que a gente consegue ver qual dos dois realmente estamos a comprar porque eu próprio já a confundi agora já aprendi a diferença o meu Apolo e então é uma das diferenças que vocês poderão fazer a distinção de um e do outro queria também vos mostrar aqui atrás como eu tenho aqui um bebê que nasceu completamente branquinho este aqui é o Sobruste mas este não tem uma ponta de verde ele nasceu mesmo muito branquinho e então é um dos vasos que eu tenho do Aónio Sobruste que eu adoro este aqui está em vaso de barro está lindíssimo mas também se vocês vão a ver este que está em vaso de barro também se desenvolve bastante bem é uma plantinha que atualmente está cheia de filhotes em toda a volta para quem me pediu para mostrar ainda não abriram esta semana novamente é o sede de um obeso as flores realmente são difíceis de abrir ainda não estão abertas completamente aqui o o meu Aónio o Noble está a pedir que eu mude vaso porque ele já está bastante grande para o vaso que está queria também mostrar mais de perto esta minha esta minha verruguenta que foi bastante cobiçada no vídeo passado e mais vasos de barro de plástico tenho aqui por exemplo esta minha composição que tem aqui uma crássula e tem aqui também esta medusa que está bastante bonita e são plantas que dão-se bem em vasos de barro e vasos de plástico inclusive aqui debaixo já tenho mais outras duas eufórbias medusas é uma planta que atualmente eu já a consigo cultivar bastante bem demorei muito tempo a conseguir-la cultivar que é é uma planta que tenho-a no sol da manhã aliás esta parte da casa leva o sol da manhã aqui tenho também este este Aónio este Aloe que está também bastante bonito aqui nesta composição onde tem bastantes variedades tenho aqui duas perlas Monomberg são as minhas perlas mais antigas elas estão aqui com umas hastes florais bastante grandes e juntamente aqui com esta Aloe Jovena olhem só como ela está grande enorme tenho várias destas espalhadas pelo meu jardim e é assim aqui é uma calanchoe também uma crássula esta é uma crássula que está bastante bonita olhem só as cores como estão lindas com o tempo de frio atualmente aqui é inverno em Portugal em vasos de barro tenho aqui este meu vasinho que tem eufórbias este vasinho fui atacado pelos caracóis é um problema que eu atualmente tenho aqui tenho andado à noite de lanterna a caçar os caracóis também meto um bocadinho de granulado bem aquela coisinha azul que é uma das coisas também para apanhar os caracóis mas é uma coisa que eu tenho que utilizar com bastante cuidado porque eu tenho o meu apolo à solta e então como atrai os caracóis eu tenho receio que o apolo também gosto do cheirinho e que coma daí eu evitar plantas plantadas em vasos diferentes tenho aqui as paraguaenses aqui neste vaso que elas atualmente estão bastante bonitas este vaso aqui tive um ataque também de caracóis estão a ver aqui esta da minha patinha dor se varia gata este vaso estava aqui cheio e olha os caracóis trataram de a comer atualmente tenho só este restinho vou ver se compro novamente uma plantinha porque é assim a gente convém ter sempre mais do que uma planta repetida caso a gente perca uma tem sempre outra queria vos mostrar também esta minha outra gibiflora carancolata esta é bastante preta é uma planta maravilhosa que ela está a crescer comprei a pequenininha e atualmente ela já está num bom tamanho também está em vaso de barro normalmente os vasos de barro por vezes ganham este velor estão a ver aqui ganham este velor por isso é que os vasos de barro também são bons por causa de a terra portanto se estiver que eu ouvi uma pessoa falar num vídeo quando a terra está bastante rica o excesso de matéria ou de vitaminas ou de ou lá que não vocês queiram dar esteja em excesso nos vasos o vaso de barro respira e este pó branco muitas das vezes significa que a terra está demasiado rica e outras vezes também pode ser da umidade mas também é sinal que a terra está bastante rica e convém nós limpar isto que é para o vaso continuar a respirar e mais coisas queríamos mostrar a diferença das cores deste meu ao óleo kiwi ele está aqui nestes tubos de plástico dão-se perfeitamente em em vases de plástico e estão com umas cores muito bonitas já este meu outro vasinho está em vaso de barro também está bastante bem cresce na mesma bem em vaso de barro a única diferença é que ele aqui debaixo está a levar menos sol porque ele fica aqui por debaixo desta parteleira aqui no meu jardim da frente então como leva menos sol ele não está com aquelas cores tão lindas como está aquele do vaso ali no meio do jardim os meus tubos de plástico aqui também é uma gigante que eu tenho também está a crescer bastante bem ali junto com umas perles queria vos mostrar também aqui esta minha esta minha crássula mini olhem só que riqueza que ela é muito miudinha e ela está-se a preparar para dar flores estão a ver aqui isto também vai ser uns pompons de flores vamos lá ver é uma crássula espiral é esta mini muito pequenina e ela também tem há cerca precisamente de um ano cresceu bastante está aqui neste vaso junto com esta calanchor e também aqui com esta outra plantinha que ela é bastante bonita e assim mais uma composição que atualmente também está bastante bonita aqui aqui tenho estes franciscos balde que estão em vaso de barro aqui também no sol e este cheiro é só para vocês ver a diferença das cores tenho estes aqui que levam bastante sol todo o sol da manhã e agora vou-vos mostrar um em vaso de plástico e então continuando aqui atrás temos aqui então mais um vasinho onde tem um misto de plantas onde tem aqui estes franciscos balde como vocês podem ver ele já tem outra tonalidade é umas plantas que neste sítio levam apenas um pouquinho sol a partir das 4 horas é que começa aqui o sol a bater e então como vocês podem ver estes estão em vasos de plástico e também dão-se perfeitamente por isso é que eu digo que eu aqui não faço grandes distinções entre o vaso de barro e o vaso de plástico ambas as plantinhas dão-se bem e então queria-vos mostrar aqui esta cristata é mais uma que eu tenho aqui na minha casa esta não sei a que espécie pertence e é assim queria-vos mostrar aqui uma curiosidade acerca desta desta minha mandala que se reproduziu foi a primeira vez que eu tive uma mandala que se reproduziu desta forma porque normalmente elas dividem-se em duas cabeças e se vocês vão a ver esta aqui do centro da mãe saiu duas mudas mas com já um caulozinho em que a mãe ficou intacta por baixo estão a ver aqui e então isto é uma nova maneira de reprodução que eu realmente desconhecia eu vou-vos mostrar aquela forma das minhas mandalas se reproduzir que é a mais comum aqui estão a ver aqui normalmente é assim tem a roseta da mandala e ela costuma a dar duas cabeças a mesma roseta costuma a dar duas cabeças neste caso ela até deu três transformou-se em três cabeças mas daquela forma que eu acabei de vos mostrar do outro lado é a primeira vez que eu vejo elas se reproduzir queria-vos mostrar aqui os detalhes isto são rachadelas do excesso de água porque estas minhas mandalas estão aqui no meu canteirinho ao relento elas levam imensa chuva e depois as plantas quando estão já com excesso de chuva elas normalmente racham nas folhas de baixo mas vocês podem ver que ela continua a dar folhas novas e então pronto são plantas que elas depois acabam por se habituarem a levar bastante chuva porque é o caso destas que atualmente temos tido um inverno com muita chuva e estas graças a Deus não se aguentam bastante bem agora o meu apolo que já está aqui à vossa espera não é verdade para vos dar um alô é todas as semanas assim ele vem sempre vos cumprimentar tem 100 pessoas que adoram quando chega a hora deles dele aparecer não é verdade porque ele é um menino muito meiguinho e então tem 100 pessoas à espera dele não é bebê e então conta tudo como é que foi esta semana para ti esta semana foi mais ou menos não foi pequenininho ele só quer que lhe coça aqui o pescoço não é então 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 pronto já calma-te lá estava já agora aqui com os 5 minutos ai Jesus que menino vocês já viam de eu ver de manhã quando eu vou para o trabalho como é que ele fica os animais são verdadeiras crianças ele fica tão tristinho fica assim ao longe a olhar para nós com as orelhinhas para baixo não é pequenino e à noite quando nós chegámos vocês haviam de ver a alegria que é para ele não é por isso há quem diga até estudos que os cães eles entendem tudo que a gente fala e que para eles nós somos como se fossem os pais deles não é pequenino pronto por isso vocês tratem bem os seus cãezinhos quando precisarem vão adotá-los tem sempre tantos animais para ser adotados foi o caso do meu apolo que nós adotámos do canil e assim pronto manda beijinhos até para a semana diz assim beijinhos até para a semana sim pronto vamos lá então então pequenino e então continuando aqui queríamos mostrar este vaso de barro onde tem o sedum mendosai é mendosai e então para vocês verem que este no vaso de barro cresceu bastante está bastante bonito quem não está assim muito contente é esta minha aftergrow mas ela irá crescer com certeza e então isto para dizer para vocês verem a comparação entre um vaso de barro e agora vou-vos mostrar umas mudas que eu tenho num vaso de plástico antes de ir ao vaso de plástico do mendosai queria-vos mostrar aqui este sedum este sedum bronze em como ele é o mais gordinho que eu tenho é o que está a levar a chuva ou seja este é uma espécie que dá-se bastante bem na chuva e agora vou-vos mostrar que eu tenho em vaso estão a ver aqui o sedum bronze em vaso ele em vaso não está tão gordo quanto aquele que eu tenho na chuva no chão do meu caneteiro no jardim este atualmente está florido olhem só que lindas que são as florzinhas são amarelas do sedum bronze e então é muitas das vezes as plantas quando estão assim no solo ou no chão elas realmente crescem bastante eu pessoalmente não tenho muitas plantas no chão prefiro as ter mais resguardadas e mas é verdade que muitas das vezes as plantinhas quando estão no chão elas crescem muito mais mas também tem outros contras que é muitas das vezes apodrecem quando é excesso de chuva e então cá estamos nós como o sedum mendosai em vaso de plástico como podem ver ele cresce também bem não há diferenças entre eles também já está aqui com as ajustes para dar as florzinhas e depois vou-vos mostrar aqui também é uma peperomia que também já está aqui ó com umas pintinhas para dar para florir olhem os detalhes como esta planta é tão diferente e bonita e é assim eu em minha casa utilizo vasos de barro vasos de plástico é claro que eu espeto sempre umas perninhas destas e daquelas que é caso morra eu tenho sempre plantinha para substituir caso morra uma curiosidade que eu vou-vos mostrar que é este este meu colar de princesa eu vou passar para um outro vaso uma muda que eu encontrei no meio de um vaso dos meus ou seja eu se calhar já tenho esta planta há muito tempo e não sabia o que faz isto é a gente ter tantas plantas que muitas das vezes até acaba por se esquecer que realmente tem as coisas e então hoje o vídeo de hoje eu vou terminar com a minha mais recente aquisição que é esta minha pink butterfly é uma calanchóia cor-de-rosa muito rara de se encontrar por aqui também é uma planta cara esta aqui ainda não tem muitas mudas tenho apenas aqui uma muda cor-de-rosinha mas pronto faltava-me na minha coleção atualmente também já tenho esta menina ela é especial precisamente por ser cor-de-rosa e então estou muito contente com a minha nova aquisição e pronto vou terminar o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo semanal já sabe se gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva foi um prazer ter-vos aqui mais uma vez fiquem todos com Deus então beijinhos e até o próximo vídeo tchau tchau